O Salvador Batendo Está Ele te amar, o Salvador Batendo Está Ele te chamar, o Salvador Batendo Está Ao não ouvir a voz de Cristo, o Salvador Batendo Está Cristo está batendo sempre com insistência Cristo está batendo sempre com insistência Ele bate com ternura Assim está chamando, o Salvador Batendo Está O Salvador Batendo Está Ele deseja entrar Bate, bate, bate Não demores, abri-lhe a porta O Salvador Batendo Está Cristo está batendo sempre com insistência Cristo está batendo Ouvir, ouvir, ouvir Ele bate com ternura Assim está chamando, o Salvador Batendo Está O Salvador Batendo Está O Salvador Batendo Está O Salvador Batendo Está